Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira de repórter, isso aí já não é nessa época, já é mais. E a gente tinha acesso, o que eu estava falando, isso pra gente, da imprensa, hoje o futebol é muito chato. Se eu fosse repórter hoje, eu ia ser um cara extremamente frustrado. Eu comecei como repórter. Então, quando a gente chegava, a gente chegava via o treino físico, via o coletivo, e eu, no Goiás, na época que eu ia fazer a matéria, eu saía com três pautas naquela época. Hoje o cara sai com uma. Eu saía com sete, mas pra fazer futebol eu saía com três. Eu tinha que fazer o Vila Nova, tinha que fazer o Atlético, tinha que fazer o Goiás. E logo os caras do Goiás treinavam às quatro horas da tarde. Então, eu já chegava com a bola rolando. Teres vezes com o Filipão, quando o Filipão estava lá em Goiás, o Filipão treinou o Atlético, que eu chegava e falava assim, Filipão, eu tenho que ainda fazer o treino no Goiás, eu estou precisando falar com o Joãozinho. E o cara estava treinando, eu falava assim, vem cá, Joãozinho. Sério? Era, era desse jeito, cara. O Filipão estava... E deixava escolher. E deixava escolher. Não tinha esse negócio de... Hoje quem vai falar, eu falava, pô, hoje o assessor de imprensa, ou o treinador, ou o diretor, pega um cara que nem vai ser titular, ó, hoje quem vai falar, eu falava, pô, não quero falar com esse cara, eu quero falar com o outro. Vem cheio depois do jogo, vocês entravam, ficavam tomando banho, né? Tinha isso, tinha isso. Era um calor do jogo ainda, né? Não, isso eu acho que é ok, né? Ok segurar a onda. Mas o treinamento eu acho que era legal a gente ver até mesmo para não falar besteira. Por exemplo, por que esse cara está colocando esse bicho? Eu acho que era legal. Mas você está falando com relação a isso. Por que eu estou comentando isso? Porque o treinamento físico era o mais simples possível. Era ficar correndo em volta do campo, dar uns trotezinhos. Era ótimo, exatamente. Fazer cinco quilômetros, contínuo. Acabou. Que a especificidade... Aqui no Rio ia muito para a praia. E ficava treinando, mas era... Na segunda, eu fui nascido e criado no Lema, onde meu pai mora até hoje, né? Aí eles iam todos os ônibus dos clubes, segunda-feira, estavam lá, paravam um atrás do outro, saíam todos os times, iam fazer uma longa na praia, voltavam. E era mais treinar, jogo mesmo, tática, né? Muito coletivo, né? Muito coletivo. Era uma hora, uma hora e pouca de coletivo. Era muito coletivo. E a parte física era esses treinos longos. E na boa, não tinha tanto jogada ensaiada, não. Você fazia um treinamento na falta, porque a gente via tudo. É, não tinha nem como. Eu, como repórter, nunca me tiraram de um treino. Quando foi isso? 88, 89. Eu estou falando de 89. Nunca me tiraram de um treino. Falaram assim, ô, saia aí, vocês não podem filmar isso, não. Em time goiano, não. Seleção Brasileira, eu... Na época, eu, noventa e pouco, noventa e nove, que eu joguei, eu joguei dois anos bambu. A gente subia escada. Subia escada também. Subia escada, subia escada, subia escada, subia escada. Calor ali, moça bonita. E depois do jogo tinha um negócio de piscina. Agora. Piscina é da terra. Piscina é da terra. E agora tem aquele negócio de gelo, né? Gelo, gelo, é. O Rubens Marichello e o Felipe Giacomo são dois pilotos de automóveis. Eles têm uma piscininha de gelo na casa deles. Bom, já fez? Não. Pô, vamos para cá. Não, os dois primeiros minutos até adaptar, tem hora. Mas depois tu passa tranquilo. Quando tu sai, cara, tu sai levinho. Fica a sensação boa, sabe? Se mata as micro-lesões assim, sabe? Então, pô, isso sai bem, cara. Eu fiz. Lá no Felipe eu vou de vez em quando, aí tem a piscina de água quente do lado. Eu vou fazer água quente. Não, água quente é uma delícia. Água quente dá sono, né? É uma roupa de gelo. Deixa eu bater dano. Será que eles não te tiravam dos treinos? Porque era para a Serra Dourada, não era o que você fazia? É, mas era todo mundo. Mas, por exemplo, ia lá jogar o Vasco contra o Goiás, ele não ia ver. Não, não. Eles vinham todos, né? Na época não tinha isso, não, cara. Até o Nacional... Se fosse a imprensa do Rio... Não, o que quer dizer? Não eram só os setoristas? Não, não. Todo mundo era aberto. Eu me lembro que tinha picoleseiro. Eu ficava chupando picolé. Era liberado. Pô, ali não. Você treinou o Goiás, a Serrinha, o estádio é ali. Quando você sai da concentração... Atrás da concentração era o campo que o Goiás treinava. Era só aquele. Não, era... Atrás da concentração. Estou contando a história do Papai Joel, que é engraçado. O Valinho de Trabalho... Eu não sei se você conheceu o Valinho, foi auxiliar do Joel há muitos anos. Não. E aí o Joel mandou o Valinho ver um treino de um adversário que eles iam jogar. Eles iam jogar porque é trava, o que você falou, era aberto. Aí o Valinho ficou lá na arquibancada. Aí o Joel sacana, conta que o Valinho foi com o boné do clube que a gente trabalhava. Na época, se fosse o Botafogo, ele foi ver o treino de um lado. Mas de propósito? Aí os caras, não. Esqueci, eu tava só, ele não tinha o boné, botou. Aí o cara, ó, Valinho, sai daí. Tipo, o Felipão, treinador do time, porra, Valinho. Tu veio de boné, pô, sai daí. Aí os caras expulsaram o Valinho. O Joel, porra, Valinho, tem um bom pra caralho. Tu foi com o boné do time, ele não foi, não foi, não foi, não foi. Então os caras reconheceram o Valinho, auxiliaram os caras, e tiraram ele, expulsaram ele, sabe? Sai, sai daqui, meu cara. Tem um negócio engraçado no Sul, não sei se foi no Internacional, no Grêmio, que mandaram um drone filmar. Eu pensei nisso até. Hoje em dia dá nem pra fazer. Mas aí deu mó rolo. Pô, conta um ponto que em 2017, o nosso jogo, saiu uma matéria. O Grêmio alugou um apartamento em frente ao Nilton Santos ali e filmava todos os nossos trens. É mesmo, né? Jogar de saiada, tava tudo filmado. Tava tudo filmado. Como é que você investiga o time adversário? Cara, eu não faço essas... Você conversa com alguém? Essas doideiras não, eu analiso os jogos. Você vê os jogos, mas você conversa com um cara que jogou contra, um treinador do time que jogou contra. Cara, não. Eu tenho um Antônio que trabalha comigo desde 2012 e ele é analista de desempenho. Então, assim, ele foi meu analista nas categorias de base e também no Botafogo. Então, assim, ele sabe muito bem o que eu quero, o que eu enxergo, o que eu quero saber dos adversários. Mas eu também faço. O que a gente faz? Eu pego cinco jogos, ele pega cinco jogos e ele monta um vídeo e eu monto o meu e a gente junta debate. E a gente chega... Como é que o time joga, entendeu? Ah, se o time joga muito cruzamento, se for muito pro corredor central, o time do Renato tinha aquele jogo de aproximação, não usa muito, usava muito o corredor central. Então, assim, a gente faz essas análises. E por que o Palmeiras continua fazendo um monte de gol de cabeça, de bola parada? Cara, no Allianz e cruzamento. Repara como tem cruzamento rápido lá. Eu fui lá umas três, quatro vezes, acho que eu tomei... E a gente fala, cuidado com os cruzamentos, é, coisas que são imarcáveis, é difícil. Sabe um campo que tem muito gol de escanteio? Na Arena da Baixada. Repara. E por quê? O que você acha? Eu acho porque os caras estão mais adaptados à grama sintética deles, é lógico. A impulsão, ela é maior, porque a grama não é tão pesada. Mas você vai falar, pô, mas os outros não saltam igual? Ou os adversários não conseguem saltar igual? Sim, mas os caras estão mais adaptados àquilo ali. Eu fui lá também algumas vezes, acho que de três, quatro jogos que eu fui, três jogos eu tomei gol de escanteio. Tu treina, treina, eles deixam você treinar um dia antes. Lá, lá eles deixam, né? Deixam, só que não molham. Ah, tá. Aí quando você vai jogar, é uma mangueira de bombeiro que eles encharcam o campo. Então é outro jogo.